Olá, pessoal! Eu sou Céline, professora de francês. Bem-vindos ao meu canal Os Franceses Tomam Banho. Hum, cheiro de comida aqui. Tá sentindo aí da sua casa? Um spoiler do vídeo de hoje. Aliás, não assista com fome, tá? Vamos fazer um tour gastronômico em francês sem sair de casa? Você sabe como são os repas français, as refeições francesas? Hoje vamos aprender bastante sobre isso. Uma curiosidade bem legal. Em 2010, o repas français foi classificado como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Acho que agora você não vai mais enxergar o seu almoço em Paris da mesma forma, né? A Unesco indicou que a gastronomia francesa é uma prática social destinada a celebrar os momentos mais importantes da vida dos indivíduos. Já que, além dos pratos, o que faz um jantar à la française é tudo o que está envolto, né? Convivialidade, prazer, o fato de compartilhar, a harmonização com o vinho também, né? E o vínculo com as regiões da França. Bem, chega de conversa e vamos lá. Vamos começar com o menu do dia a dia. Vamos começar com le petit déjeuner. Le petit déjeuner é o café da manhã. O café da manhã francês é doce. Não vai ovo, não vai presunto. Embora os hotéis que estão acostumados, né, com os clientes do mundo todo, muitas vezes oferecem isso. Mas, de forma geral, a gente não come nada salgado de manhã. A gente vai comer, por exemplo, um croissant, um croissant, ou um pain au chocolat, um pain au chocolat. Esse tipo de folhados é chamado, de forma geral, viennoiserie. E a gente, claro, não come todo dia, tá? É mais pra fim de semana, quando a gente tem tempo de ir até a padaria pra comprar bem fresquinho. Aliás, bem quentinho, na verdade. Du beurre, du beurre é manteiga. Du pain, du pain, claro. É pain, né, gente? Gosta muito de comer baguette, de la baguette. De la confiture, de la confiture, de la confiture e geléia. Des tartines, des tartines torradas. Des céréales avec du lait, des céréales avec du lait. São céréais com leite. Une boisson chaude, uma bebida quente. Du café, du thé, du chocolat chaud, chocolate quente. Du jus de fruit, du jus de fruit, é suco. Agora você vai me perguntar, Céline, por que você está usando esse du, de la, antes dos alimentos? Estes são os artículos partitifs. E tem um vídeo inteiro sobre eles nesse canal aqui. É só acessar pelo link que está aqui na descrição deste vídeo. Tá bom? Vamos continuar com le déjeuner. Le déjeuner é o almoço. E aí agora você entende, né, que o le petit déjeuner, na verdade, seria o pequeno almoço. Não é? Le petit déjeuner. E le déjeuner também, literalmente, poderia ser des jejum. Tá? Que que a gente come no almoço? De la salade. De la salade é alface. Une salade composée. Une salade composée. Literalmente, é uma salade composta, que na verdade é tipo uma mistura, né, com milho, tomate, essas coisas que a gente pode comer de entrada. Nossa, quando eu era criança, em casa, no almoço, era quase sempre salade composée. E a salade composée da minha mãe sempre foi milho, presunto e gruyère, rapé, né, que é um queijo ralado, muito gostoso, aliás. Isso aqui era a salade composée tradicional da minha família, mas cada família tem a sua salade composée. Continuando, de la viande, de la viande é carne. Ou du poisson, du poisson é peixe. Accompagné de legumes, de pâte. Accompagnado por legumes ou massas. Legumes, pâte. De la quiche, de la quiche. Para quem não sabe o que é quiche, é um tipo de torta salgada com queijo e bacon, tá? Quiche, que vem do leste da França. Un sandwich. Un sandwich. Isso é para quem está sem tempo e eu não recomendo. Un steak frit. Un steak frit é um bife com batata frita, né? Prato tradicional dos bistros em Paris. Você vai encontrar muito isso aqui na sua viagem para Paris. Agora, le diner. Le diner é o jantar. Vai ser igual ao almoço, às vezes mais leve, né? Por exemplo, un soup. Un soup. Uma sopa, né? De pâte à la bolognese. De pâte à la bolognese. Macarrão bolognese, né? Com molho de bolognese. Des saucisses ou lentilles. É linguiça com lentilha, né? De la purée avec une tranche de jambon. Purée com uma fatia de presunto, né? De la purée avec une tranche de jambon. Un omelette. Un omelette, em francês, é feminino, né? É uma omelette. O fromage de queijo. Cuidado para não falar une omelette de fromage, que eu escuto demais. É une omelette au fromage. Les boissons. Agora, as bebidas, né? De l'eau. De l'eau. Água. Du vin. Du vin. Vinho. E saiba que, de forma geral, na França, não se toma muito refrigerante ou suco durante a refeição. É mais uma coisa que a gente vai tomar, talvez, antes, né? Mas, durante a refeição, a gente não toma muito refri. Que, aliás, em francês, se diz du soda. Du soda é refrigerante. Vamos, agora, falar das etapas de um clássico repas francês. L'aperitif. L'aperitif é o aperitivo. A gente vai, geralmente, tomar um drink, uma coisa para começar, né? Petiscar. Pode ser um kir, por exemplo. Um kir é vinho branco com licor de cassis. Cassis é essa coisa aqui que está aparecendo na tela, tá? Tem vários kir diferentes. Por exemplo, o kir royal, ele não é feito com vinho branco, mas com champanhe. Muito gostoso. Depois vem l'entrée. L'entrée é a entrada. Depois, le plat principal. Le plat principal. O prato principal. Le fromage. Le fromage é o queijo. E sim, na França, o queijo vem entre o prato e a sobremesa. Então, saiba disso para deixar um espaço no seu estômago, tá? E depois, ainda vem le dessert. Le dessert é a sobremesa. Por exemplo, une crème brûlée. Crème brûlée, literalmente, é creme queimado, que é um creme de baunilha com açúcar mascavo, né? Maçalicado em cima. Nossa, agora eu fiquei com fome. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo da minha amiga, a chefe, né? Bruna Calderon, que fez um vídeo explicando a receita. A gente vai colocar também embaixo na descrição deste vídeo. E, por fim, le café. Le café, que é o café. E que, às vezes, pode vir ainda com biscoito ou uma coisinha doce, né? Como se não fosse suficiente. E aí, quem está aqui, ó, babando, assistindo a esse vídeo, me fale nos comentários qual desses pratos mencionados te deixou com mais vontade de comer. E, gente, aproveitando, deixe seu like, eu vou comer une crème brûlée por cada like que você vai deixar aqui. Não, mentira. Pessoal, não deixe também de conferir o material e exercícios preparados pelos professores da equipe no blog. Nós vamos colocar também o link na descrição. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima. Tchau!